A respeito do pobre, tem muita gente irmãos, porque você é pobre e pensa que você está aí desraigado, que não tem ninguém que olha para você. O Senhor manda dizer para você que está aqui dentro, pobre é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Irmãos, um dia eu saí da minha casa para atender o norte de Minas, vou contar bem rapidinho irmão, porque já é nove horas. Irmãos, chegando eu na cidade, vou falar nome e lugar, na cidade de Água Boa, tem um barulho que conhece, chegando na cidade de Água Boa, eu guiando aquele caminhão, o Senhor falou, entra à direita, eu falei, Senhor, esta cidade pertence a Baladares, não pertence à nossa região, o Senhor falou, minha obra não tem divisa. Entrei, escândalo à direita, quando eu subi lá em cima, uma rua comprida, eu comecei a subir ao lado, o muro do cemitério, quando eu estava subindo, um homem sentado, um mendinho na beira da sarjeta, o Senhor falou, para e prega para ir. Meu Deus, parei o caminhão, fui lá, falei, como é que vai tudo bem? Não vai bem não, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Falei, rapaz, ele falou, rapaz, costumo te chamar de rapaz e de moço, falou, moço, eu moro nessa cidade aqui, não tem trabalho, não chove, estamos morrendo de fome, como vai bem? Falei, o Senhor acredita que eu estava passando lá na estrada, tudo em terra, e Deus mandou eu entrar aqui para pregar para você? Falei, rapaz, eu não creio nesse negócio de Deus, não, isso não existe, eu falei, existe? Irmão, resumindo, até passou um pouquinho, eu falei para ele assim, cadê a tua família? Falei, moço, minha família não aguenta mais de passar fome, hoje a minha mulher e meu filho são de madrugada. Foi no mato, caçar um recurso, lá mandou o Piqui, o Maroulo, o Pindaíba, foi ver se caça alguma fruta, não aguenta mais de passar fome. Aí só sabe a dor da fome quem já passou ela. Aí irmão, os pinhas, aconteceu, e conversando com ele, falando tantas leiras, de repente, olá, minha família vem vindo lá. Tá bom, aí chegou a mulher, falou assim, vem, não achamos nada para comer, a única coisa é beber água no corpo. A mulher falando para ele, aí ele falou assim, tá vendo? Esse homem está falando de Deus. Aí o menino falou, vixe pai, não existe esse trem não, eu falei, existe? Aí a mulher, mesma coisa, de repente, ele falou, vem, a mulher falando. Estava bebendo água assim, eu vi um cipô pendurado, e uma voz falou na minha cabeça, passa no teu pescoço, você morre e acaba o sofrimento. Eu olhei o outro, viu o do Joãozinho, eu olhei e eu vi o teu, ô, bem, está tudo preparado, vamos lá, acaba a nossa vida, acaba o sofrimento. Quando a mulher falou isso, eu falei, ô mulher, o que sai da tua boca não provém de Deus. E comecei a conversar com aquela mulher que era muito brava, o menino muito bravo, de repente, ele olhou assim, um pé de pé, irmão, ao lado deles assim, carregado de flor. Ele falou, ô moço, como é que Deus cuida de um pé de pé desse, então? Falei, aí ele falou pra mim assim, ele tem uma raiz lá na terra, busca água, mata a sede dele, a outra raiz, vai lá, busca comida, mata a fome dele. Não é assim? Falei, é. Ô moço, se Deus cuida de um pé de pé desse, por que que não cuida de nós, então? Quando ele acabou de falar assim, o senhor falou dentro do meu coração, atende a esta família. Irmãos, aí eu peguei e falei, olha meu filho, Deus ouviu o teu clamor, chegou no céu, vamos lá no caminhão. Mas o que tem no caminhão? Tem de tudo que você pensar. Arroz, feijão, óleo, açúcar, roupa, calçado, tem de tudo. Mas você vai vender pra quem? Não vou vender. Não vou dar pra quem clama pela misericórdia de Deus. Mas foi o governo que te deu? Não. Foi o político? Não. Foi a prefeitura? Não. Quem não? Você arrumou? Falei, no nosso meio cumpre a palavra. Comunicai os santos e Deus subirá nossa necessidade. Irmãos, vamos lá no caminhão, deslocamos a traseira do caminhão. Irmãos, e o senhor falou pra mim, dá pra ele um pardo de açúcar. Quando eu peguei aquele pardo de açúcar que eu fui entregar pro homem, aí ele falou, ô, moço, eu não posso pegar. Falei, por que o senhor não pode pegar? Pensei que ele é doente. Falei, eu não tenho dinheiro pra pagar, moço. Eu falei, não, senhor João, o senhor pode pegar? Alguém já pagou pelo senhor, mas quem pagou pra mim? O senhor Jesus derramando sangue no madeiro da cruz. Pode pegar. Irmãos, que glória. Aí caixa de óleo, arroz, açúcar, atendendo aquela família. Quando acabou de atender, irmão, aí veio a prova. Começou o Zizinho vim também. Falei, meu Deus, vai desvaziar esse caminhão aqui. E a nossa missão, tava mais três irmãos comigo. Quando eu olhei assim, irmão, eu vim mais duas famílias, mais outra de lá. Falei, meu Deus, como é que vai fazer agora? O senhor visitou meu coração e falou assim, pode atender todos que chegar aqui. Você vai tirar um fardo de arroz e eu vou pôr outro no lugar. Glória, nome santo do senhor. Atendemos todas as famílias que chegou lá, irmão. Quando terminou o atendimento, tinha mais comida no caminhão do que nós. Porque a lona não dava pra ilonar. Não, de tanto que Deus motivou. Glória, nome santo do senhor. Quando terminou o atendimento, eu falei, ô senhor João, aqui na igreja de crente. Eu falei, tem. Olha bem, igreja de crente é aquela que eu morrer, põe um pano na cabeça. Não tem, senhor. Você vai lá, senhor João. Lá é o caminho da verdade. Esse, irmão, foi o que o Deus deu a graça de falar. Vamos embora. Aí a viagem ficou boa. Porque nós já tínhamos feito a vontade de Deus, irmão. Resumindo, os tempos se passaram. Um dia, meu saudoso papai, pegava a ordenação do norte. Dez, doze, ordenação. Era assim, segunda no lugar, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro. Porque era ruim. E caiu a ordenação em Capelinha das Graças. Norte, elimina, valo de agrinhões. E chegamos lá, irmão, para essa ordenação. Aí, uma igrejinha pequenininha, de seis por oito. Eu falei, pai, não vai caber ninguém. Estão fazendo uma igreja boa aí, dez por quinze. Mas não tem nem vitro. Pode fazer lá. Falou, meu filho, faz o que Deus tem guiado. Foi a mão batidinha para lá, preparando, fazendo os alunos. E à noite foi a ordenação naquela igreja. Irmãozinho, eu, a mão batidinha na porta, recebendo o povo. Que alegria! E o povo chegando de bicicleta, de apé, de charrete, de cavalo. Irmãozinho, que alegria! De repente, não veio uma mulher. Essa mulher chegou perto de mim, olhou de cima e embaixo e abriu a boca a chorar. Aí, meu filho, vai acontecer isso. Aí, de repente, irmãozela, parece que queria me agarrar. Aí, eu falei, o Batista, coitada dessa mulher, perturbada de espírito. Ela vai ter que orar para Deus libertar ela. Para você ver o jeito dela. Quando vem, ela vem. Eu falei, ô dona, por gentileza, para aí. Você está precisando de um socorro? O que você está precisando? Pode falar daí. Aí, ela pegou e falou assim para mim, irmão Jonas. Eu falei, peraí. Estou chamando de senhora, porque a irmã está sem velho. Irmão Jonas, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. Eu falei, pode fazer. Um dia, nós morávamos na cidade em água boa. Nós estávamos morrendo de fome naquela cidade. E eu tinha ido no mato, caçar recurso. Cheguei lá, não achei nada. Hoje, eu entendo. O diabo mandou eu suicidar. E quando eu falei para o meu esposo, tinha um moço lá. E esse moço me repreendeu. Me falou umas coisas tão bonitas do céu. Ô, irmão Jonas, por acaso não é o irmão, não? Vamos, eu não lembrei. Falei, não, não é eu, não, irmão Maria. Isso ali é o anjo do Senhor que passou lá. Aí eu falei, não, irmão. Ele matou a nossa fome. E começou a contar o que aconteceu. Aí eu também parei um pouquinho e falei, ah, irmão, é eu mesmo. Deus me enviou lá assim, 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 assim. Falei, é eu mesmo. Irmão, aquela irmã começou a chorar grandemente. E parece que, irmão, que a glória tomou ela. De repente, quando ela parou de chorar, eu falei, sabe por quê, irmão Jonas? Eu falei, não. Porque quem vai ser ordenado para diácono hoje é meu esposo. Eu julgarei, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. É o diabo querendo matar lá atrás, mas Deus manda os seus e soco, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje Deus vai socorrer alguém que veio aqui dentro. Em nome de Cristo receba de Deus na tua alma a presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Se não for firme e fiel a palavra, se não for fiel, eu tiro o dom. Porque o ministério não é meu. O ministério é da congregação. Eu estou exercendo o ministério do ancião enquanto eu for firme e fiel. Ah, eu sou um músico, o ministério não é teu, é da igreja. Ah, eu sou um cooperador, sou um diálogo, o ministério não é teu, é da congregação. Ah, mas não é assim. É, vocês não viram o que aconteceu na presidência? Se a presidência fosse dela, ela não saía. Saiu por quê? Porque a presidência é do Brasil. Não é de quem está lá. É você que está aqui dentro. Você está entendo de cidadão do céu. Mas não é teu, é do Senhor Jesus. O Senhor tem feito muita obra no atendimento desta obra. O Senhor tem operado milagres, maravilhas. Vou contar mais uma obra que Deus pediu para contar da piedade. Não sei o que Deus está pedindo para contar. Para que você saia daqui hoje. Ah, lembra bem, minha irmã, minha irmã, o Senhor ano atual. Foi eu para o norte de Minas, junto com os irmãos, atendendo a reunião na cidade de Trém Maria. Tem irmãos aqui que já passaram por lá, conhecem a cidade? Tem bastante quebra-mola. Irmão, quando entramos naquela cidade, estava comigo o irmão João Pereira, estava em motelho, cooperador. Irmãos, eu estava com um caminhão carregadinho de cesta básica. Porque alguém vai dizer, irmã, a gente sabe qual é o ministério? Eu sou ansiaco. Parada aqui é federal, viu, irmão? Essa cabeça tem duas noção. Cuidado uns cinco anos e faz vinte que eu sou anciano. Que Deus não tira dom, Ele acrescenta dom. Ele não tira dom. Irmãos, eu cheguei naquela cidade para atender a reunião. Antes de entrar em Maria, tem uma polícia cotidiana muito grande. Quando eu vim a rinqueira, tem caminhão, guarda, não vou parar. Eu falei com o irmão João Pereira, que é meu cu. Falei, irmão João, aquele guarda é no espírito ao contrário. Aí chegou perto de mim, assim, transtornado, documento, aqui, carteira, três. O fruto do amor de Deus. Três, nove, três, tá aqui. Aí olhou, 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 o que você vai fazer com isso? Falei, eu vou atender aqueles que clamam pela misericórdia de Deus. Explica que eu não entendi. Comecei a explicar para ele como é que funciona a obra, que é a reunião da piedade. Aí, irmão, ele muito alterado, falou assim, bicho, rapaz, eu detesto pobres. Se eu pudesse, eu fazia uma lei para matar pobres. Quando ele falou assim, eu falei, não fala assim não, guarda, está doendo aqui dentro. Está escrito na palavra, que pobre é menina dos olhos do Senhor Jesus. Irmão, e aquele guarda não alterou comigo e ficou bravo. E eu não dei moleza para ele não, irmão, eu também alterei com ele. Irmão, chegou para um determinado ponto e ele falou, olha, você está brincando, rapaz. Eu vou te prender, eu sou autoridade, eu falei, grande coisa você é. Você é autoridade da terra, eu sou autoridade do céu. Monte algemar, pois você me algemar vai arrebentar essa coisa. Essa algema como ramentou as correntes quando o Pedro estava na prisão. Porque eu sirvo mesmo o texto de Pedro. Irmão, e a conversa ficou boa. E aquele homem, eu dei moleza para ele não, ele fala mal do pé, eu vou prender no pau. Resumindo, irmão. Veio ver um guarda para me fazer um algemar, mas não chegou a me algemar não. Resumindo. Quando terminou a conversa, irmão, aí ele deu alguma, falou, eu dei alguma sentença para ele que Deus mandou. Irmãozinho, ele falou para mim, mas eu vou te imurtar. Eu falei, pode imurtar. Pouco tem um diabo para levar, muito tem Deus para me algemar. Desamundo, irmão, pagamos e fomos embora. Irmão, e a coisa ficou boa. Deus abençoou na reunião. Passou 60 dias, voltei de novo. Juntos com os irmãos. Chegamos lá. Aí o guarda, não tinha nem um guarda na pista. Falei, aí o guarda não mandou o pará. Eu falei, eu paro para a minha conta. O outro caminhão do outro lado, atravessei a pista e fiquei lá. Aí veio um guarda e o guarda não. Pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. O homem ficou bobo. Vem o segundo guarda. Pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. Ficou bobo também, senhor. Quando eu vi o terceiro, um loirão de olho azul que queria me algemar. Pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. Ele falou, bicho, rapaz. Foi esse pastor que excomungou o brígida. Falei, o que aconteceu? Naquele dia, rapaz, que você que ele mandou eu te algemar, perto de você tinha tanto segurança, estava bem mais armado do que nós. Eu não pus a mão em você de medo. Glória. É os anjos que estavam para nos guardar, irmão. Aí eu falei, o que aconteceu? Falei, o rapaz, naquele dia, quando deu 18 horas, acabou o expediente, ele foi embora. E quando eu estava chegando na cidade de Três Maria, um caminhão pegou a viatura e nós catou os pedaços dele. Irmão, naquele momento eu tomei uma virtude tão grande que comecei a pregar que Deus ama o pobre. E foi pregando, irmão, como eu estou pregando para essa multidão aqui. E os oito guardas, quando vieram, começou a sentir Deus de chorar. Começou a parar os carros na volovia, parou 15 carros. E a glória de Deus tomou nós naquele posto, irmão. Pregando que Deus ama o pobre. E nessa pregação, Deus chamou cinco guardas na graça. E daquele que ele parou, o Senhor chamou oito nessa graça. Glória a Deus. Não brinca não. Deus ama o pobre. Glória ao santo do Senhor. Então Deus faz muita maravilha. Deus faz muita honra. Vamos parar por aí? Outra oportunidade. Deus vai dar graça de nós. O Senhor está aqui. Eu estou gostando do sede. É. O Senhor está logo, que nós vamos dar glória a gente. O Senhor tem operado coisa linda, irmãos. Nos batismos na Avenião da Mocidade. Eu vou contar um bem rapidinho. Foi ter um batismo na minha região, onde tem alguém que faz milagres. Tem alguém na... A cidade, ela é difícil demais. Não tinha ninguém para batizar. Aí cheguei lá. O cooperador italiano falou, Jona, não vai ter batismo não. Falei, por que, pastor? Ó, rapaz, chega ele passar vergonha. O que aconteceu? Não, o último batismo, não batizou ninguém. E quem pediu batismo, não quer batizar mais. Aí, então, não vai ter batismo não. Falei, pastor, você está enganado. Eu não sou teu empregado. O teu patrão, meu patrão. E ele falou que vai ter batismo. Aí, irmão, ele é muito... Assim, até hoje, coitado. Ele falou assim, você está muito animado. Você vai quebrar a cara. Falei, ó, eu já vou falar para você. Vou atender o batismo e Deus manda pregar o maior batismo da tua cidade. E na hora de chamar na presidência, não vou chamar você, não. Você não tem fé. Vou chamar outro cooperador. Porque hoje Deus vai fazer obra de nós aqui. Aí, pô, irmãos, entrei, preguei a palavra e entrei no tanque, irmão. E não vinha ninguém. Um hino. Dois hino. E ele chacalhava a cabeça e fazia assim, tá vendo? Senhor, tem a dor. Como dizem, entrei debaixo do balaico. E vai, Senhor, tem a dor. O Senhor falou, ai, cadê o dom que eu te dei? Vai, então agora já vai. Deus manda perguntar para você que não é batizado. Se Deus chamar pelo nome, você vende? Deus falou três vezes com Samuel. Perguntei três vezes a igreja. E Deus falou para mim que você falou que vem. Mas o diabo põe. É muito difícil o meu nome. Deus manda pregar. Vai começar pelos difíceis. Irmão, nessa hora a gente não está em carne. Está em espírito, viu? Porque não tem ninguém bom nessa obra, não. De repente, olhei para o lado da irmã e falou, Oh, sim, oh, Miqueila, hoje é dia da tua salvação. Vem, Miqueila. Oh, agato, corre, dia da tua salvação. Vem, Zacaria. Vem, Sébora. Deus chamou onze nessa graça. E quando eu achei que tinha acabado tudo, eu olhei-se na gradinha. Vi quatro moças, meninas chorando. Falei, está chorando, minha filha. Ah, mojona, eu queria batizar, mas não tem idade. Eu falei, olha que coisa linda. Quanto o meu irmão João aqui não entende a voz de Deus. E uma criança não tem idade para batizar. Naquela virtude que estava, eu virei para trás, peguei-se na água. Falei, em nome do Senhor Jesus, receba a promessa. O Senhor selou as quatro na hora. A glória de Deus tomou a igreja. Deus chamou vinte e oito anos. Então, o Senhor manda pregar aqui em Flórida. Vou começar a fazer milagre no meio desse povo. Em nome do Senhor, receba o tom de crer no Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Ora, Deus, por mim e orarei por todos vós, irmão. O Senhor tem feito muita obra, muita maravilha e vai fazer mais. Agora, Deus fala bonita na minha cidade, faz um pouquinho o dia. Chegou um homem para pedir batismo. Aí, ele se disse, toma conta de alguma igreja. Chegou lá, mas falou para o batismo. Quando ele acabou de falar que ele saiu, eu falei para o meu companheiro, não tenho fé no pedido desse homem. Mas não tem problema, mas vai orar. Aí, ele falou, não, então não pode orar. Ele falou, não, pode orar. Deus vai preparar mais, alma. Aí, tudo bem. Orou para o batismo, marcou. No dia do batismo, o coitado do irmão Pedro foi lá buscar ele. Chegou lá e falou, não, fala para o Jona, para o Pedro, que eu não vou batizar, não. Estou com medo de pecar. Mas não era nada, irmão. Ele queria fazer um teste com o nosso Deus. Ele falou, vou pedir batismo e não vou batizar. Quero ver que eles vão passar vergonha. Quebrou a cara, irmão. Aí, irmão, quando o irmão Pedro veio falar para mim, o irmão João não quer batizar mais, chorando. Falei, irmão Pedro, não precisa chorar, não. Vou pregar uma profecia para você aqui agora. Deus vai chamar dez, salvo. Mas não tem. Falei, tem. Não conta para ninguém, não. Pode ir embora. Saiu assim, chorando, irmão. Falei, ó. E tem uma coisa. Deus vai ser lá quatro dentro do tanque, que a promessa. Ah, irmão, que coisa linda, irmão. E a igreja ajudou no grão. Deus mandou a palavra, entramos no tanque. E de repente veio um menino, irmão. Mais ou menos, uns 19 anos. Uma moça, irmão. Vem, quando põe o pé na água, Deus serou com a promessa. Vem a outra, Deus serou. As primeiras quatro, Deus serou com a promessa. E Deus chamou dez, salvo, naquela noite. E Deus manda dizer, vou começar a fazer milagre aqui no vosso. Está faltando o quê? É fé no teu e no meu coração. Ora, Deus, por mim, para que Deus me guarde amanhã. Voltaremos para a minha terra, irmão, os quais vou conegar amanhã em Valinhos. Domingo, eu tenho Santa Ceia e Cabo Verde. E assim, vão bastante atendimento. Deus dá graça, irmão, de atender bastante localidade. Há o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha. Um lugar pobre, irmão, uma regional muito grande naquele sertão. Senhor, dá graça. Tem dado a graça em nós ajudar aqueles irmãos. Peço as vossas orações, irmão, para que Deus dá força. Para junto com todos que estão aqui, no último dia, fazer parte, cantaremos o hino da vitória. Do graça a Deus por tudo. Do graça a Deus por tudo.